A CIDADE NO BRASIL Na verdade, a Bíblia diz que a iniquidade ia se multiplicar, não é isso? E o amor iria? Iria se criado Então a gente já sabe que essa profecia já está sendo cumprida, não é? Eu costumo bater de frente com algumas coisas que estão escritas na Bíblia Mas bater de frente com a minha vida, pastor Leandro, eu não vou fazer isso aqui não Porque eu não sei se vocês sabem, os teólogos de plantão que vão bater em mim agora A Bíblia ensina ir para o céu, mas ensina ir para o inferno também Então se você está distorcendo elas, com muito cuidado Há uma lida no capítulo 4 lá de Levíticos, por exemplo Leia o Apocalipse 22, lá no verso 17, 18 Diz para não acrescentar nada e nem retirar nada Porque se acrescentar, será que você vai dar as fracas? E se retirar, será retirar que eu faço para o beladão no céu Então o povo está pegando a Bíblia e se usando como se fosse um anual, não é? Isso aqui serve eu vou falar, o que não serve eu não falo É assim? Vou repetir isso aqui A Bíblia te ensina ir para o céu, mas te ensina ir para o inferno também Então toma muito cuidado com o que você está lendo, o que você está traduzindo Eu aprendi que quem traduz a Bíblia é o Espírito Santo Já me falaram assim, ah ela vem no latim, falando de tal, falando de tal Tem a Bíblia do vovó, aquilo do titio, não é assim? Nem a Bíblia não sei de quem, eu tenho uma lei em casa lá que o salmo é totalmente diferente Já quem só chega aqui e pensa, olha o salmo novamente, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí Porque a Bíblia é uma tradução diferente Toma cuidado, meu filho Você pergunta para Jesus se a tradução que você está lá, que está lendo É aquela que ele deixou E se o Espírito de Deus está falando com você O que tem que ser feito, o que não tem que ser feito Porque é uma coisa chique, como diz o pastor, eu vou passar pela palavra No Antigo Testamento, o homem podia ter pelo menos duas mulheres Não é isso? Mas no Novo Testamento, se chama bigamia isso Aí alguém quer ficar no Novo Testamento Seu homem, varão de uma esposa só Pai de filhos, seu pastor Ela é bonita assim, sabe? Agora depois, ah, mas a Bíblia diz que pode Sabe qual foi um erro que Eva teve? Ela não sabia Com silêncio, não é? Um erro que Eva teve Prometa o pecado Eu não sabia Me pergunte por quê? Eu fiz uma coisa, a seguinte pergunta Quem lhes mostrou? Ou seja Ela não sabia 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 Se não sabe Por que não quer Oseias 4, verso 6 O que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento Vai ler Bíblia, meu filho Senão Jesus volta e te pega Amém, gente? Amém! Aleluia, meu Deus Eu sei que tem gente que já começou a rir Só a garamba O povo amém, você viu? Irmã Deus abençoe o seu nome da esposa do pastor Leandro Levita Levita Thaís Eu acho que ele ficou assim, ó Amém, gente? Se eu estender a mão pra cá Vai liberar umas palavras proféticas na vida deste homem de Deus Porque o homem de Deus ultimamente está tão difícil, né? A gente tem encontrado tantos oportunistas e poucos profetas, né? É, pastor Leandro? Então ele vai falar de Deus aqui Eu até brinquei com ele Falei assim, ó Ele pede a Deus uma resposta Tem algumas coisas dentro do ministério Ele tá que fala aí atrás de mim aqui Se ele não falar tudo que Deus mandar Como outro puto, a gente amarra ele aqui Nessa hora A Deus não sai Ele repita comigo essas palavras de Jesus Senhor, o nosso Deus Eu creio em teu poder Eu creio em teu poder Eu sei, eu sou usa Eu sei, eu sou Conforme com vontade O homem nessa terra Senhor, diante de ti Está o teu servo Conhece o deitar O caminhar E o levantar Não tem ele Então usa ele Pra falar comigo Eu preciso E acredito Na tua voz Então seja em voz Os dados dele Pra falar comigo Então que alguém diga assim Essa pessoa do seu lado Não conversa comigo Desliga o telefone celular Então, para os três senhores Que eu quero ouvir a voz de Deus Saiu glória pra Jesus Que eu quero ouvir a voz de Deus Louie Meu Deus Agora é Deus Pode ser a nariz Deixa eu ficar à vontade Por isso Dica Parabéns 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 Eu sei que o pastor Sérgio Ele não falou nada disso Pra minha vontade Porque ele sabe que eu sou teólogo Eu sei que ele não falou nada de si Realmente Tem pessoas usando a teologia De forma bem errónea mesmo Tem muita gente sim Eu acredito nisso, eu sei de muitos E Eu pedi o Senhor Enquanto ele me colocasse Me desse esse privilégio, essa honra De formar Esse ano eu formo Embaixamento em teologia Eu falei, não deixa a simplicidade Sair do meu coração Não permite que o Espírito Santo saia da minha vida Que eu possa Seguir Toda vez que eu preguei o tremo Mesmo sendo um teólogo Eu fiquei, minha mão está gerada Eu estou enrolando aqui para Você está entendendo? Vai acabar o nervosismo aqui Porque primeiro Pensei três vezes em ligar para ele E falar, não dá para eu vir Agora, como que eu falaria mentira Para ele? Três vezes sentado no meu escritório Eu ligo, vou falar, perdão Dá para o Senhor segurar aí E Porque tem dia que a gente vê Eu sou desse tipo Nem sempre o Senhor quer usar Gente, eu tenho essa convicção Só que a igreja Essa vez nós Passou Começou a falar Aí eu Olha lá Eu chego o controle Porque se ele não tivesse Eu estava mais ou menos Lascado aqui agora Eu estou aqui, irmãos Na dependência do Senhor Porque Esse ano tem sido um ano Para mim assim Eu não gosto de contar Eu não conto derrota Eu conto algumas coisas Para que seja De fortalecimento E ajuda para você Deixa eu te perguntar Até que ponto Que você está disposto A glorificar o nome do Senhor Foi que ele começou, né? Eu não vou sair Porque a mensagem Deu a intimidade é Então eu vou continuar A retórica dele Em cima desse negócio Então eu sigo lá Amém? Qualquer coisa Tu vai me acabar Porque eu não queria Vim aqui não Vocês iam caliviar No negócio Não queria Diante de Deus Vocês estão Não queriam vir Porque É um ano 2014 Que Deus havia falado Com os profetas Ano passado E esse ano Seria ano Então O pastor dela Seria ano de vitória Ano de glória E glória E tem sido ano Mais de prova De tudo É a glória de Deus É? Mas deixa eu te perguntar Sadrach Mesa Não é porque eu vou pregar não Viu? É só uma reflexão Para você Que entrou Nessa noite E entrou e falou Você é toda luta Jeová Eu não sei Se eu vou dar conta Você ainda não está Na fornalha de fogo? Nabucodonosor Perguntou Para o Sadrach Mesa Que eu pedi Tu vai adorar A estátua Que eu mandei fazer? Olha Nabucodonosor Rei Nabucodonosor Se Deus Olha que lindo Irmãos Olha a condição Que Sadrach Mesa Que é de dinheiro Falou para o rei Se Deus Quiser Nos livrar Bem sabemos Que ele pode Mas se não quiser Também Seja a vontade dele Só tem um manto Aí nesse negócio Eles foram jogados Na fornalha de fogo Mas o próprio rei Lá de longe Mãe Sabe de jogar Um, três, só Mãe? Foi, rei Foi isso mesmo Foi isso mesmo Você vai ficar doido? Mas eu estou vendo Um ser lá dentro Lá Como ser Os filhos Dos deuses Algo diferente Tinha Quatro homens Lá dentro Basta te dizer Eu não vou dar glória A glória ainda não Porque segura A glória agora Segura só um cantinho Deixa o irmão terminar Deixa eu te falar um negócio Se Deus Não te tirar da luta Ele passa com você lá dentro Não pode dar glória Deus Obrigado E aqui E de novo É o inteiro Jesus Irmãos Eu só trouxe uma cópiazinha aqui É só para me dar uma direção aqui Mas depois Papai fica no fluir Ok? Chico nesse negócio Aqui É por que você não está dando glória a Deus Tão bonito Pastor Vou continuar Aqui Vamos pegar um Uma análise de Alvaquim Para aprender da glória a Deus Foi falar Por que você está dando glória a Deus Está desanimado E morocochou Não é mesmo? Tem que morocochou Então vamos pegar uma vitamina Aqui de Alvaquim Então, né? Abra a tua Bíblia Em Mateus capítulo 7 16 ao 20 E é melhor Eu vou ler A Bíblia é comigo mesmo E depois eu vou ler Também O Lucas também E vamos dar uma navegada E continua Como crente beré Com a Bíblia aberta Viu? Crente Lembrando tudo Que o pastor Tenório Fala aqui Sem conferir na Bíblia Não Viu? Meu Deus Ai, ai, ai Aleluia Não, não vai passar certo Não me deixa mais Delgoso aqui não Abra E olha O senhor não recebe Com o governo Não, não Mas eu estou tentando Deixar de ser pastor Presidente Para ser auxiliado Lenço 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 Nem lá na igreja Porque eu sou presidente Eu recebo lenço Aguinho com gás Aleluia Versículo 16 Vamos ver Todos acharam? Pode ficar sentadinho É para você ficar Não precisar de correr É capítulo 7 Versículo 16 Mateus Fica sentadinho Que aí você não toma Nenhum desespero Amém? Aleluia Diz assim a palavra de Deus Pelos seus frutos Os conhecereis Colhem-se por ventura Uvas dos espinheiros Ou figos dos abrolhos Assim toda a árvore boa Produz bons frutos Porém A árvore má Produz frutos Maus Vocês estão ligadinhos aí Acompanhando, né? Não podem Não pode A árvore boa Produzir frutos malos Nem a árvore má Produzir frutos bons Toda árvore que não produz Bom fruto É cortada E lançada ao fogo Assim pois Pelos seus frutos Os conhecereis Aleluia Aleluia Deixa mais um bocadinho Para depois Senão você vai Engasgar aí Vamos lá para Lucas Capítulo 6 Queira a glória Para o Deus O pastor falou Não fazer vigílio Vigílio na terça-feira É a primeira vez Eu nunca vi esse mistério Não Mas já que ele me pôs Essa possibilidade É culto de ação Ah, você sabe Culto de ação de graça É festa Festa tem hora Para acabar? Não Essa desceu Me saí bem nesse negócio Agora Lucas 6 43, 45 Eu sou devagarzinho Ele disse assim Mas depois te pego Eu não sou carro A lenha Demora mais? É porque a lenha Demora mais Mas o corpo Pega também Mas esse é a lenha mesmo É daquelas Antigão mesmo Aquelas marinhas Fumaça Não há árvore boa Lucas 6, 43 Em diante Não há árvore boa Que não dê Mão fruto Nem tampouco Árvore Má Que dê Bom fruto Porquanto cada árvore É conhecida Pelo seu próprio fruto Porque não se colhem Figos De espinheiros Nem de abrolhos De vítima uvas O homem bom Do bom tesouro Do coração Tira o bem E o mal Do mau tesouro Tira o mal Porque a boca fala Do que o coração Está cheio Senhor Ó Senhor Jesus Me ajuda neste momento Eu sou dependente Do Senhor Que eu me esvazie De toda letra E eu agora Pai Seja inspirado Pelo teu Espírito Santo Ó Senhor Jesus Porque a letra mata Mas o Espírito Vivifica E que nós Possamos ser Vivificados Pelo teu Espírito Santo Através Da tua Santa Palavra Nesta noite Aleluia 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 Creio Aleluia Ei Eu quero começar Te fazer uma pergunta Vamos imaginar que Todos nós Vamos nos colocar Como árvore Nesta noite Qual a árvore Que você tem sido Qual é o fruto Que você Tem dado Eu vejo Irmãos Nos dias atuais Não sou nada Conta Porque é necessário A ver Dons Espirituais Na igreja E eu vejo O crente Hoje Principalmente Nós Pentecostais Buscando Todo tipo de dom Eu quero profetizar Porque a doce Qualidade de profeta Aquele que prega A palavra Profetizando Existe um profeta Que entrega A profecia revelada De Deus Eu acredito Tudo nisso Eu sou Pentecostal Sou batista Mas sou pentecostal Eu acredito nos dons espirituais Tem don de cura? Tem Tem irmãos Donde todos Me tem Mas eu não vejo O crente buscar mais Frutos Do Espírito E deixa eu te falar O que me tem Um mistério Para você Pons Não leva Para o céu O que vai nos levar E garantir Que morar no céu Como o pastor falou Que a Bíblia fala Que leva para o céu Mas ela ensina também Que nós podemos ir para o inferno Se você A partir de hoje A árvore de Jesus Você que está aqui Nesta noite Filhos do Senhor Você que é uma árvore do Senhor Você que não tem dado Bom fruto Ei Eu quero dizer para você Você vai ser cortado E lançado no fogo Aleluia Qual tipo de fruto Que você tem dado Querendo Eu vi também Estava de joelho Pé na mão Eu percebo tudo Não pense que eu estou de joelho Estou viajando A mal nessa não Eu ouvi o pastor Falando Peça perdão Não sei não aí Mas não De saber Esse perdão Só porque ele mandou Para você fazer uma média Média com Jesus Não resolve Fazer média com Jesus Não É querido O apóstolo aqui Mateus E o nosso amado irmão Cooperador Lucas Que eu quero Dismificar um negócio aqui Alguns crentes Acham que Lucas Era apóstolo Ele não era apóstolo Não Ele era cooperador De Paulo Apóstolo Paulo Ele era médico E eu quis ler As duas referências Porque Lucas Para escrever O evangelho de Lucas Ele tem que fazer Pesquisa De campo Porque ele não mandou Com Jesus Então ele tem que Pesquisar Pessoa por pessoa Para escrever O que está escrito aqui Mateus não Ele caminhou Ele viu Com Jesus Então por isso Você vai ler Algumas diferenças Da leitura E queridos Deixa eu dizer Para você uma coisa Ele estava dizendo Para nós Não tem como A árvore boa Dar mau fruto E também Mas não tem jeito também Árvore má Dar mau fruto Ele estava falando Dos falsos profetas Que viriam Nos nossos dias Está me entendendo? E a palavra Deus fala Que nem todo Aquele que diz Senhor Senhor Entrará No reino De Deus Está entendendo O manto aí? Pastor Mas o que é Fruto do Espírito? Eu vou te ensinar Bonitinho Bonitona Vamos lá Na Bíblia Abra a Bíblia Eu falei Que um negócio Meu é teu Pegar no tranco Aqui Eu preciso ler Bíblia Para mim Entrar na sintonia Com Jeová Para eles Saberem O que quer falar Conosco aqui E olha É coisas maravilhosas Queridos Isso não é porretada Não, irmãos Isso é alimento Para a nossa alma Isso é alimento Sabe qual que é a técnica De pastor Para separar o velho Quando está brigando Dando cabeçada No aprisco Eu descobri o manto Nesse negócio Me ensina Aqui Tira esse microfone Porque é tirado Tirado o monte O monte daqui Irmãos E os vasos Porque o pastor Quando veio da primeira vez Ele disse Que grupo Que ativado Aqui O pastor Aí fala assim Vem um pastor Desastrado Aqui Imagina Está falando Estou falando Você É o seu meu cajado As ovelhas Quando está dando Cabeçada Lá no aprisco O pastor Vem um cajado Assim Me joga No meio Delas TAM O cajado É pesado Se elas Não se separar Sabe o que O pastor faz? Ele pega o cajado Está lá na cabeça Da alguém Faz assim Tem uma força Para ficar Tonta Então Essa palavra Aqui Se ela for Cajada Ela vai dar Um batido Na sua cabeça Deixa você bem Tontinha Mas é para Te reanimar Mais depois Você está entendendo? Porque Tendo o aprisco Hoje Querido O que tem De ovelha Tando Capissada Uma na outra Estou falando Que eu deixo Por conta De Jeová Eu trago O manco Aqui Mas ela vai Mandando E eu vou Dizendo Ok? Fé Entendendo O mistério Outra coisa Ela não sabe Dizemir Nem o que é Erva boa E erva naninha Ela não sabe Dizemir O que é Veneno O que é Bom para comer Vocês estão Entendendo o negócio? E aí Fica aí Os irmãos Saí para lá e para cá Comendo Sem o que Está comendo Por aí Aí Eu estou na prova Pastor Me ajuda Ele É observado Eu fui ele no manto E tal E volta Envenenado Com o pastor Volta Envenenado É Mas cara Pastor O negócio é o seguinte Deus falou Com o amigo Lá Rapaz E que Não Não sei o que Fala com ele Mas não fala Com o pastor Deus passa Você de ir aqui É meu Deus É meu Sabe O que é Que mais Irmãos Por que Que o velho Não está dando Tanto fruto Mais A ovelha O negócio é o seguinte Come o dia inteiro É Coisa que fala Que o crente Come demais Eu não estou descobrindo A ovelha mesmo Não estou falando Não estou falando Da ovelha do mal Não É uma tipificação De nós para a ovelha Fala Mãos Fala que ela come O dia inteiro E quando chega a noite Ela não dorme Aí vai brincar No abris Sabe 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 A brincadeira Das ovelhas Da cabeçada Na outra E o pastor Tem que ficar A noite Toro De uma Prisco Olhando As ovelhas Por que Se na cabeçada Que uma Toma E tomba De barriga Para cima Ela não consegue Voltar Meu Deus Por causa Está muito gorda A ovelha A ovelha Você foi dividida Mais fora Tinha cabeça Mais dura E tu está De perna Para o ar E é por isso Que tu está Dando glória A Deus Porque você não tem O fruto do Espírito Aleluia Só pode Querido Ei Da glória A Deus Aquele que tem O fruto do Espírito Aleluia Até o final Eu quero Que glória Isso aqui Aleluia Misturado Com Não sei o que Mas misturei O negócio Porque eu misturei O meu Golória E eu chego Para o lugar Meu querido Aí vai O irmãozinho Lá Para tirar O ele Do meu Golória Do carro O papai Deixou ele Não Para soltar Errado Nem ele Não Aqui É o meu Golória Esse é meu Tinha o dedão Daí E aí Queridos Aqui Lá em Galatas 5 Vamos falar um pouco Do fruto do Espírito Agora estou entrando No negócio Viu Agora estou Toda chique Nesse negócio Olha aí Meu querido Galatas 5 22 Depois se você quiser Ler em casa Você lê em casa Ok Mas o fruto Do Espírito É Amor A ovelha Toma a cabeçada Da outra ovelha Quer dar mais Uma cabeçada Mais forte Vou te culpar Ela Meu Deus Que fruto do Espírito É esse Que tu está Produzindo Se você Irmãos Eu não estou Aguentando a hipocrisia Mais não Pastor Leandro O Paulo É o pastor Assim mesmo Você já me conhece Não posso Para cortar Mas Ei Pastor Leandro Conta comigo Eu te amo De nós Conta comigo Ela se dá De vontade Até a volta De Cristo Senta Aí o pastor Leandro Chama o irmãozinho Ei irmãozinho O próprio Que abraçou Está passando Pode fazer Senão Quero se enterrar Gostou Está passando Está bem Sabe o que eu vou Ah moça Mas desculpa Isso foi a rapada Dos crentes de hoje Jesus Deus me falou O Espírito Santo Me revelou Que meu tempo Aqui acabou Me prova Na Bíblia Isso Glória a Deus Vai apanhar aqui hoje Jesus Aleluia Pô pastor Ai Você vai me pôr Mida Quase Pastor meu tempo Ah não pode chamar Atenção não Se o pastor For corrigir Meu querido Agora o Espírito Santo Agora Opa Comando 10 O Espírito Santo Me revelou Ou só apostou Que a obra aqui Minha obra aqui Agora não terminou Não fundou É para mim É para poder É para poder Agora Que amor é esse Que amor É esse crente E nem eu Estou falando Minha palavra Estou dizendo A árvore que não der Bom fruto É cortada Aleluia Jesus Aleluia Sabe como que nós Poderíamos ser considerados Se Jesus tivesse Com ele Com nós Jambuzeiro bravo Tu conheces Jambuzeiro bravo? Nós gostamos De um povo Tem um povo Gótico mesmo Azeitona preta Lá de Israel É conhecido Como Jambuzeiro bravo Isso é para nada Mas só que Nós deixamos De ser Jambuzeiros E nós agora Fomos enxertados Na fideira Aleluia Jesus Aleluia Jesus Lá em João Diz isso Meu querido Que ele É a fideira Verdadeira E todo o ramo Nele Produz fruto E aquele Que produz uva Tem que ser uva Fado Fórum A fideira Futeira A fideira E a fideira O ramo E o ramo E a fideira E o ramo Futeira A fideira A fideira E o ramo F pessoa A CIDADE NO BRASIL